Vamos lá, gente R$9,90 Com certeza eu vou levar Gente, enfim R$7,00, R$8,00, R$9,00, R$10,00 R$1,00, 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 R$1,00 R$1,00, 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 R$1,00 R$1,00, 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 R$1,00 Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Manuela Silva e o vídeo de hoje é Comprando o meu material escolar 2023 Mas, gente, já deixa o seu like, se inscreva no canal E me seguem nessas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela Agora, bora pro vídeo? Gente, esse que eu vou comprar aqui Vai ser apenas o pré-material escolar Porque eu ia usar, assim, só o inicial Porque eu ainda vou comprar muito, muito mais material Bora começar Gente, ignorem os barulhos de fundo, primeiramente Mas, começando por aqui, ó É uma parte de post-it, borracha e clips Os apontador, essas coisas Eu vou mostrando aqui pra vocês Aqui embaixo, eu vou vendo Gente, eu acho que eu vou excluir minha cestinha E comprar por aqui, ó Só que não, gente Isso aqui tá vendo Enfim Mostrando aqui, ó Tem esse kit escolar Que é o batifolho nele Porque eu acho que eu achei, tipo Super em conta Porque aqui vem o lápis Os lápis, né? Vem mais de um O apontador E a borracha E, tipo, todos são muito lindos Então, vai pra minha cestinha Canetinha com o pátio Eu não tô precisando E, tipo, se eu fosse comprar Não ia ser essas grossinhas Gente, aí, olha esses clipes Que coisa mais linda Nossa, olha aqui Gente, nossa, muito, meu Deus Eu vou jogar uma escada Porque eu sou a doida dos clips Olha aqui, gente Ela vem, tipo, já em um estojinho Pra pendurar Esse aqui que é, tipo, um retângulo Mais grande O menorzinho Por causa que eu sempre preciso disso Pra entregar trabalho, enfim E esse aqui que dá um charminho Nas folhas As borrachas, gente Olha esse kit A borracha, tipo Gente, isso aqui não é pra apagar Isso é só pra fazer coleção Porque essas borrachas Deixa eu falar um negócio É muito ruim Não apaga Ó, tipo É só pra coleção E eu tenho, tipo, ó Umas coleçãozinhas de borracha Então eu vou levar De bolotinha Vou levar o kit praia E esse de ferramenta Que é o que eu mais achei diferente Olha isso Tem, enfim Um monte de ferramenta Esse daqui eu acho muito legal Mas eu não vou levar Por causa que, tipo Eu já tô com Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Um Um pinto Aí aqui A partir dos post-its Com certeza Nossa Vou levar muitos Eu vou levar esse kit Com o kit que vem Quatro cores neon Bom Amarelo, rosa, verde e laranja Um pastel Fitas Eu não preciso Porque eu acho que eu nem uso Na minha escola Mas olha que bonitinho Vem o durex E esse Como que eu posso falar É um suporte Pra colocar o durex Que você, tipo Pega a fita E corta Não vou levar Porque eu só não preciso Eu já tenho muito Aqui com o kit Na parte dos post-itinho Olha que legal Adesivo de cores Nossa Muito legal Ai, esse aqui eu não tenho Vou levar um de borboleta Nossa, gente Post-itinho Eu gosto de ter Tudo que é formato Tanto pra enfeitar folha Caderno Usar mesmo Enfim, eu amo E o criador eu tenho Ai, que lindo Eu não vou levar Porque eu acho que Eu já Peguei um monte Mas Isso aqui, ó, gente Não é Não é material escolar, né É tipo Um sujeitinho Mas muito lindo Grampo decorado Gente, olha Olha Meu Deus Que susto Olha que legal Esse acompanhador Com borracha E vamos ver Vou passar nessa maquininha Que eu sou viciada Em maquininhas assim Vamos lá, gente R$9,90 Com certeza eu vou levar Ele vem um apontador E borracha Nossa, perfeito Aí, tesoura Não tô Pera, deixa eu ver Se aponta diferente Se aponta diferente Eu vou levar Mas foi É, gente É normal Então Não vou levar Porque eu acho que Enfim Eu já tenho Muita tesoura Ô, gente Se eu te contar Que esse copinho Tá tendo Esse negócio aqui Por isso que tá Apertando Enfim Uou Olha Uma caneta Bonecas variadas Uou Gente É que agora Não vai Porque tá fechada Mas Uou Preciso Dessa caneta Lá em cima É borracha 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 Espanhinha Assim É necessário É bonita Borracha Já E estojo Nossa Gente Estojo Olha isso Que lindo Mas eu vou comprar Mais pra frente Tem aqui também Aí tem esse estojo Não é um estojo Normal É um estojo Diferenciado Então, gente Como eu expliquei É o meu Pré-material De lixo Então o estojo Não vou levar ainda Meu Deus Quero muito levar Esses lápis aqui Que é de Enfim Cor vibe Tipo Não é uma cor Que você vai encontrar Em um kit De lápis De cor normal Vocês entenderam? Tipo Tem Nossa Dourado Metallica Um monte de Tom de marrom Tom de preto Tom de cinza Enfim Gente Também vou levar Esse aqui Que eu adoro Que é o lápis De tons de pele Que assim É muito legal Pra você Fizer Tipo Desenhos De rosta E você pode Misturar a mão De todos Vou levar Caneta Nossa, gente Agora eu comecei A usar muita Caneta Não usava Caneta Sincerográfica Normal E agora Meus professores Só deixam Escrever de caneta Azul No caderno Eu gosto De escrever De preto Porque vai Comender Com qualquer Cor do tipo Nunca é colorido Mas não deixam Usar a caneta Preta Ou seja Nem tô usando Mais É só alguns Que deixam Mas a maioria Não deixam Ou seja Eu só vou levar A caneta azul Porque a vermelha Eu nem sequer Eu uso Eu só uso Na cor Do título Oficial Aí Com certeza Eu vou levar Um kit Desse de Caneta colorida Que eu acho Muito lindo E tem tipo Fazer as cores Das minhas matérias Ciências Matemática Geografia História Ou seja Já tá aqui E vai ficar O meu rosa Eu não tô tendo Muito rosa Gente Os vamos ver Minha luta Gente Enfim Consegui E eu acho Gente Que assim De pré-materia muscular Já que é ótimo Assim Enfim Enfim Então gente Cadernos Essas coisas Eu vou comprar Mais no fim do ano Porque eu ainda Estrutendo aula Tem lá De tipo Dois meses Vendo de aula Enfim Espero que vocês tenham Gostado muito Do meu material Secular Desenvolvido 3 22 Né Então Um beijão E até o próximo vídeo